Boa noite, bem-vindo ao Conversa do Sul, Chef. Antes de mais, agradeço a receita com que nos ofereceu. Uma receita que está disponível em diasalsul.com. Nunca é demais se recordar. Passem por lá e podem experimentar um risoto que a equipa adorou. Toda a gente fez em casa e gostaram de todos. Uma vez que está provado que as receitas são boas, está aqui também provada que a cozinha pode ser um ponto de união entre todos. E são muitas famílias que agora aproveitam o tempo em cozinha para estar juntos, para partilhar pratos e a confecção dos pratos se os aproximar assim. É o que tem acontecido um pouco por todo este período de isolamento. Sem dúvida. Acho que a cozinha é um erro que existe entre a humanidade. A cozinha faz parte de uma ferramenta social. É a avaliação do nosso património. E tudo que possa trazer amor e bem-estar está logo a identificar na comida. Acho que a humanidade, todas as grandes decisões na vida da humanidade sempre foram feitas rodeadas à volta de uma mesa. Eu acho que a cozinha faz muito melhor a humanidade do que a descoberta de uma nova estrela. Quando descobrimos um novo prato, todo mundo fala de um prato e as pessoas comunicam a nível global sobre este prato. Mas quando algum cientista descobre uma estrela, ninguém fala sobre a estrela. Por isso, este poder da gastronomia tem sobre as pessoas. Bom, e é caso para dizer que a estrela não se janta. E por falar em jantar, é importante voltar aqui um bocadinho aos produtos da terra, aos produtos tradicionais que estão ao alcance um bocadinho de todos. Em Angola, por exemplo, certamente poderá haver aqui uma grande oportunidade de utilização de produtos como o tutulho, o jimboa, a kisaca ou até mesmo dos catatos. Angola é um país que deve ter, porque nós angolanos conhecemos pouco Angola e precisamos de dar valor à sabedoria das tradições. Hoje existe um fosso muito grande entre as zonas rurais e as grandes cidades, a zona urbana, e é preciso trazer esta proximidade. Há muita coisa que nós temos que aprender, eu falo por mim como chefe, e acho que nós temos que ter um propósito multigeracional. O que vamos deixar para o futuro e para o próximo? Este é o nosso projeto, este é o nosso compromisso da Baialto Araújo e do projeto Ovinayeto. Porque, eu digo sempre catato, eu acho que o catato já está, será sem dúvida a linha dos insetos, será o alimento do futuro. Nós daqui a mais de 30, 40 anos, o mundo não vai ter capacidade de produzir pasto para alimentar o crescimento da população mundial. Então, por isso, a vaca vai ser cada vez mais cara, as asas vão ser mais caras, e por isso, hoje já existe um grande trabalho sobre o mundo dos insetos. Na Europa está muito forte, através dos países nórdicos, que já estão a começar a fazer produções nacionais, a começar a fazer os testes nos supermercados, tentar mudar o hábito alimentar, e o catato, eu acho que pode ser uma ferramenta muito importante para Angola. Nós temos uma diversidade muito grande de catatos e podemos explorar, usar isto como um fator de receita para o país. Porquê que não? Daqui a 10, 15 anos. Chefe, Eldarujo, eu autoconvido-me, quando voltar a Angola, a provar todas essas iguarias. Teremos todo o gosto e teremos todo o gosto em recebê-lo e teremos vários projetos aqui em Angola a tocar, como o Gui Cigar, o Chefe Eldarujo, o Xenum, que é o projeto da sustentabilidade do produto angolano e o Catering Palato, e teremos todo o gosto em mostrar uma viagem sobre os nossos produtos e as nossas ideias. Já vi que regresserei daí mais, Gordo, Chefe Eldarujo. Muito obrigado por ter estado esta noite no Conversos ao Sul. Obrigado, Edir. Um abraço, tudo bom. Obrigado e um abraço. Obrigado, Edir.